Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus. Aqui é o pastor Antonio Junior e eu desejo que neste dia Deus faça algo novo na sua vida, que ele te enche de bênçãos, de vitórias, livramentos e que você consiga permanecer firme na presença dele. Hoje eu quero trazer uma palavra que vai tocar a sua alma e vai te fazer refletir sobre como anda a sua vida com Deus e o que você precisa fazer para ter mais comunhão com ele e depois no final eu quero fazer uma oração pela sua vida, nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza o senhor vai trabalhar em nosso favor, ele vai acalmar o nosso coração e ele vai cumprir a vontade dele na nossa vida, amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Todos os dias eu tenho feito a oração da manhã pra você começar bem o seu dia e a noite eu tenho colocado uma mensagem de fé e uma oração pra você terminar bem o seu dia. Tem sido maravilhoso, eu tenho ouvido os comentários de vocês, os testemunhos e eu fico muito feliz por fazer parte da sua vida e para unirmos a nossa fé, porque assim eu também me fortaleço e eu também cresço junto com vocês, tá bom? Todos nós já passamos por lutas, não é mesmo? Algumas pessoas têm suas lutas maiores do que as outras, mas a grande verdade é que todo ser humano, sem exceção, precisa enfrentar gigantes em algum momento da sua vida. Agora me diga, a luta que você está passando hoje é muito grande? Qual o tamanho do gigante que você está enfrentando? Pode ser que o seu gigante seja um problema de saúde, uma crise no casamento, o desemprego ou a falta de dinheiro ou até mesmo a luta contra algum pecado que você não consegue abandonar. Mas independente do que seja, existem certos momentos em que você olha para os lados e não consegue enxergar nenhuma solução, não é mesmo? Por mais que você tente encontrar uma saída, a sua derrota parece que é questão de tempo e isso acaba enchendo o seu coração de medo, de desânimo, de desespero. Mas acontece, irmãos, que o medo é um sentimento maligno, que muitas vezes nos paralisa diante dos problemas e não permite que nós alcancemos as nossas conquistas. E por isso eu senti no meu coração de trazer uma palavra pra você que está no livro de primeiro Samuel, capítulo dezessete, que conta a história do jovem pastor de ovelhas, Davi, que enfrentou e derrotou um gigante guerreiro chamado Golias. Todos nós conhecemos essa história. Está escrito assim, ó. Quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o Filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrotou o Filisteu e o matou. Glória a Deus. Olha isso, irmãos. Quando Davi soube que os Filisteus estavam usando o seu maior guerreiro para humilhar o exército de Israel, Davi não pensou duas vezes e se colocou à disposição pra derrotar aquele gigante que zombava do povo de Deus. E a Bíblia conta que os irmãos de Davi ficaram morrendo de medo, eles acharam que Davi iria perder, que ele iria morrer. E o próprio rei Saúl, ele disse àquele jovem pra ele desistir daquele plano. Mas Davi deu um passo de coragem e ele foi a luta, porque ele amava a Deus e ele sabia que o nome de Deus não poderia ser humilhado, zombado. E sabe o que que aconteceu? Com uma simples pedrada, Davi derrubou Golias. O que parecia impossível se tornou possível e todos contemplaram o milagre que Deus fez naquele dia. O próprio rei Davi, ele escreveu o Salmo quarenta e ele diz algo muito interessante, no versículo três, ele diz que quando Deus te tirar do lamaçal de pecado, quando Deus operar um milagre na sua vida, te colocar numa rocha firme, muitos verão estas coisas, temerão e passarão a confiar em Deus. Então, tudo que Deus faz na sua vida é pra que seja um testemunho vivo do poder, do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Davi era um simples jovem, um menino, todos ali tinham certeza que a morte seria certa. O próprio rei Saúl falou, Davi, leva a minha armadura, porque se você não usar a minha armadura e lutar desse jeito, sem nada, somente com estilingue nas mãos, você vai morrer, porque esse gigante aí, ele é um cara cruel, o inimigo é furioso, mas Davi não estava indo no nome dele, Davi não estava indo sozinho, os anjos de Deus estava com ele, o céu estava com ele, porque Davi lutou em nome do senhor e é isso que nós precisamos fazer, entender que as batalhas não são nossas, entender que o nome de Deus tem que ser glorificado na nossa vida. Então, se você estiver passando por uma situação difícil, irmão, se você estiver enfrentando um gigante, saiba que esse gigante vai cair, se você estiver com Cristo, esse gigante não pode nada contra você, mas pra isso você não pode ir na sua força, porque se você for tentar enfrentar o gigante na sua força, na sua sabedoria, com certeza você vai cair e a queda vai ser grande, mas se você estiver com o coração na presença de Deus, um coração quebrantado, a Bíblia diz que Deus não rejeita esse tipo de coração, um coração que se arrepende, um coração que tem o temor do senhor e é nesse momento que Deus, ele vai lutar por você. Se existe uma coisa que o cristão, ele tem que aprender, é deixar que Deus lute as suas batalhas. Nós vemos um exemplo muito claro disso, quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e os israelitas, eles falavam, Moisés, cê nos trouxe aqui pra gente morrer, pra que faraó venha nos matar, mas naquela hora, Deus falou com Moisés e ele disse ao povo, aquietem-se, acalmem-se e vocês verão o livramento que o senhor lhes dará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vocês veem, porque o senhor lutará por vocês. E naquele momento, aquele gigante diante deles, que era aquele mar gigantesco, ele se abriu, assim que Moisés estendeu o cajado e a medida em que eles foram caminhando, o mar foi se abrindo e Deus operou um milagre que até hoje nos inspira. E tudo isso porque Deus lutou a batalha por eles. E a Bíblia diz também nos salmos que nós devemos aquietar e saber que Deus é Deus. Então, meu querido, aprenda a descansar e entender que as suas batalhas pertencem ao senhor. Você não está sozinho, Deus quer lutar por você, então você precisa aprender a depender dele, a confiar nele e não querer resolver tudo na sua força, na força do seu braço. Amém? A Bíblia diz também no livro de Salmos que do que adianta nós acordarmos cedo, nós levantarmos de madrugada, trabalharmos, se Deus não for o nosso sustento. Do que adianta também nós colocarmos guardas ao redor da nossa casa, se Deus não proteger a nossa morada. Então, irmãos, saiba de uma coisa, Deus não dorme, Deus não cochila, Deus é o nosso guarda, Deus é o nosso protetor, aquele que luta em nosso favor. Se você ler a palavra de Deus, em todo o tempo você vai ver, que Deus cuida do seu povo, que Deus é quem peleja por nós. Aleluia. Então, esta mensagem é pra você, não se deixa bater pelo gigante que está à sua frente, Deus é maior do que qualquer outra coisa. Eu sei que parece grande demais o problema e nesse momento, nós começamos a reclamar, nós começamos a falar pras pessoas a nossa volta, o tamanho do problema, mas nós devemos sim, glorificar a Deus antes da vitória e Davi, antes dele enfrentar o Golias, ele já começou a profetizar, ele começou a falar, hoje o senhor vai te entregar na minha mão, hoje Deus vai me dar a vitória, porque eu vou em nome do senhor e tem muita gente que não consegue vencer os gigantes da sua vida, porque a pessoa já começa a reclamar, antes de ir pra batalha, isso é um grande erro, as nossas palavras tem poder e a Bíblia diz no livro de provérbios, que se diante das lutas, nós nos mostrarmos fracos, a nossa força será pequena. Então, meu querido, você pode sim, estar fraco, com medo, depressivo, sem vontade de sair da cama, mas dos seus lábios, você precisa confessar a vitória, você precisa profetizar, cria esse hábito a partir de hoje, profetize a vitória e você vai ver o milagre acontecer. Durante muitos anos da minha vida, eu passei por desertos, passei por lutas, mas eu sempre me preocupava com as palavras que saiu da minha boca e eu sempre profetizava, eu dizia, Deus ainda vai me usar nessa geração, Deus me escolheu, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e eu começava a profetizar, irmãos, eu começava a profetizar salvação na minha casa, salvação dos meus amigos, dos meus parentes e até hoje eu venho orando dessa maneira e eu tenho visto Deus honrar as minhas palavras, porque a Bíblia diz que nós vamos colher do fruto das nossas palavras, seja maldição ou seja benção, a palavra tem poder de vida e tem poder de morte e Davi, ele profetizou a vitória e Deus fez com que ele vencesse aquele gigante, então profetiza meu irmão, porque não é você quem vai lutar, é o Espírito Santo que vai agir em seu favor e através de você, amém? E agora eu quero orar pela sua vida, se você puder, você vai fechar os teus olhos, você vai concentrar nessa oração, não importa o tamanho do gigante que está à sua frente, você vai vencê-lo no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esta palavra, porque a tua palavra, ela nos dá direcionamento, ela nos dá conforto, nos dá esperança de dias melhores e eu quero te agradecer nessa manhã pela vida desse irmã que estão orando aqui comigo, ó Deus, muito obrigado pai, porque nós somos irmãos em Cristo, ainda que não nos conheçamos pessoalmente, eu já sinto o amor tão grande, pai, pela vida de cada um e eu sei que isso é obra do senhor, porque o senhor é amor, Deus é amor, então meu pai, abençoa mesmo, senhor, a vida dessas pessoas e eu sou grato a ti, ó Deus, por mais um dia de vida, porque até aqui o senhor nos sustentou, essa obra é tua, meu pai, então nos dê coragem, sabedoria necessária pra enfrentar os gigantes que surgirem na nossa vida. Nós profetizamos que esses gigantes vão cair em nome de Jesus, nós já contemplamos com os olhos da fé, a queda de todo o mal, a derrota dos planos do inimigo contra nós, usando pessoas para nos ferir, usando a preocupação, o medo para tentar atacar a nossa fé, mas está caído em nome de Jesus, então meu pai não permita que esse irmão se desanime diante das dificuldades, porque a tua palavra diz que o senhor é a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso escudo protetor diante das adversidades. Oh meu pai, em ti, nós depositamos a nossa fé e a nossa esperança. Então, ó Deus, enche o coração dessa pessoa com o Espírito Santo, porque a tua palavra diz que tu não nos deste um espírito de medo, de covardia, mas o espírito de poder, de amor e de moderação. Então, o senhor renova a fé desse irmão e dessa irmã, que eles venham olhar para o céu e eles venham se lembrar daquilo que o senhor já fez na vida dos teus filhos no passado, porque assim também o senhor fará. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Muito obrigado, senhor, porque tudo tem cooperado para o nosso bem, mesmo as coisas ruins, o senhor tem feito com que as coisas comece a dar certo e eu louvo a ti, senhor, por tudo o que o senhor tem feito e por tudo aquilo que o senhor é e representa pra nós. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu já tenho experiência, quando o inimigo se levanta, é porque Deus tem algo pra fazer na sua vida. Ele não sabe exatamente o que é, mas ele prevê quando os anjos de Deus começam a vir na sua direção, quando Deus começa a preparar algo pra você. Então, meu irmão, saiba disso, se você está passando por lutas, é porque algo grande vem da parte do senhor, amém? Deus tem um plano maravilhoso, confie no senhor, Deus é bom, comece a profetizar a partir de hoje, as bênçãos, as maravilhas dele, comece a meditar na palavra, quando você tiver muito focado no problema, foque na palavra, porque é ela que vai te dar a vitória, é ela que vai te fazer andar sobre as águas, amém? Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, Jesus disse, Pedro, pode vir, venha. E naquele momento, Pedro saltou do barco e ele começou a andar sobre as águas. Mas você sabe o que que sustentou Pedro sobre as águas? Porque nenhum ser humano consegue andar sobre as águas. O que sustentou Pedro foi o fato de Jesus ter dito, venha Pedro. Então, a palavra que Jesus disse, aquilo se tornou uma ponte pra Pedro e da mesma forma, você precisa que Deus revele a palavra no seu coração e quando você ouvir a palavra, assim como nós falamos dela aqui nesse vídeo, você vai tomar posse e aquilo vai ser como se fosse uma base de sustentação, vai ser uma ponte pra você caminhar até o chamado que Deus tem pra sua vida. Amém? Se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, eu tenho certeza essa corrente de oração está crescendo pra glória de Deus e eu creio que muitas coisas ainda o senhor fará por nós. Aleluia. Eu sou o pastor Antonio Junior e se inscreva aqui também no meu canal. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.